De fato, a Taesa é uma das poucas empresas que estão pagando bons dividendos. É claro, ela tem um histórico excelente, mas notem só. 10% de dividend yield, praticamente, isso nos últimos 12 meses. A empresa ainda está valorizando razoavelmente 7,40% nos últimos 12 meses também, considerando que as cotações da gravação desse vídeo são em R$ 34,62. E por que isso é importante? Porque o dividend yield é a mera divisão do somatório dos dividendos pagos dos últimos 12 meses pelas cotações atuais. Então, a cotação importa. Porque quanto mais ela aumentar, menor será o dividend yield. Exceto, é claro, que ela consiga elevar os seus lucros. E é nesta parte aqui que a Taesa fica mais interessante. Observem que o múltiplo dela no PL é de apenas 7,76. Sendo que a média das empresas do segmento em que ela está, ou seja, energia elétrica, tem um múltiplo de 8,57. E não, quanto maior, não necessariamente é melhor. Neste caso aqui, significa que a ação da Taesa está mais descontada do que a média das empresas desse segmento de energia elétrica. Afinal, o PL é o valor de mercado dividido pelos lucros dos últimos 12 meses. É mais fácil entender dessa maneira. O que, analogamente, podemos dizer que se a empresa continuasse com as mesmas cotações e o mesmo lucro líquido apurado, ela conseguiria pagar todo o seu valor de mercado em menos de 8 anos. Então, quanto mais a empresa consegue aumentar na sua lucratividade, maior vai ser o pagamento de dividendos. Porém, o que pesa aqui é que se a cotação também aumentar muito, os dividendos vão cair. A compensar, claro, pelos lucros, que podem aumentar e assim manter a empresa barata, mesmo com alta valorização. E no caso de uma empresa como a Taesa, o que chama muita atenção dos investidores é justamente o pagamento dos dividendos. Porque observem essa média. Nos últimos 5 anos, a média da companhia foi de 9,94%. Sendo essa uma média espetacular, até porque a empresa paga dividendos todos os anos sem nunca ter falhado na última década. E com uma regularidade incomum no mercado. As empresas, por exemplo, que pagam mais do que a Taesa, elas não conseguem ter essa regularidade do pagamento de dividendos. Ou seja, existem anos em que as empresas pagam muitos dividendos e outro que praticamente não pagam nada. A Taesa, mesmo em anos ruins, ela consegue trazer uma rentabilidade muito interessante para os seus investidores. E ela está para fazer um novo anúncio de pagamento de dividendos. Essa, inclusive, é a aposta do mercado. Que, aliás, já tem várias casas de análise que estão recomendando as ações da Taesa para o mês de novembro. Essa matéria mesmo saiu no dia 2 do 11. O que pode ficar ainda mais interessante dependendo do seu perfil de investidor, porque o índice da Bolsa de Valores, ou seja, o Ibovespa, teve uma queda razoável de 1,60%. Mas se observarmos o que tem acontecido no semanal, ou seja, cada vela dessa aqui, também conhecida como Candle ou Candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E observando este gráfico, notem que tem várias semanas de queda no índice até a semana passada, ou seja, a semana do dia 28 de outubro. E por que isso aqui é importante? Porque o índice da Bolsa de Valores, o Iboves, é como eu disse, ele é um índice. O que significa dizer que tem várias empresas que são consideradas, ou seja, as principais do mercado, por tamanho e também por movimentação financeira diária que compõem esse índice aqui. Então, quando nós falamos que o índice da Bolsa de Valores está caindo, significa que a maioria das empresas listadas no índice da Bolsa de Valores também estão desvalorizando. Não muito diferente do que estamos vendo com as ações TAE11, aqui na periodicidade semanal, que ela vem nessa região de consolidação, podemos dizer assim, desde março de 2024, dando muitas oportunidades para quem é investidor de longo prazo, está buscando justamente pagamento de dividendos com alguma valorização. Afinal, a Thaesa, nos últimos cinco anos, em qualquer dos seus ativos, ou seja, TAE11, que são as ações em unit, TAE3, que são as ações ordinárias, e TAE4, que são as ações preferenciais, não ficaram apenas no pagamento de dividendos, não. Observe que em apenas cinco anos, qualquer desses ativos dobrou de tamanho, especialmente as ações TAE4, que são as preferenciais, chegaram a 104,42% de valorização. Já as ações TAE3, 99,5%, e TAE11, a unit, valorizou 99,37%. Não restando dúvidas, que mesmo para aqueles que estão buscando receber pagamento de dividendos de uma maneira mais constante, em uma empresa tão sólida quanto a Thaesa, consegue altíssima rentabilidade também. E por que isso acontece? Claro, a gente precisa entender os últimos resultados, especialmente porque está chegando a data da apresentação do terceiro trimestre do ano de 2024. Aqui no site da Ativa Virtual, por exemplo, temos o calendário já com os próximos resultados das empresas que tornaram público a sua própria agenda. E no caso da Thaesa, ela vai trazer aqui no dia 6 do 11, após o fechamento do mercado. Muito importante ter essa informação aqui, justamente porque nesse dia vamos ver forte oscilação na Bolsa de Valores. Pelo menos no dia seguinte, porque quando ela trouxer o seu resultado para o mercado, a Bolsa de Valores já vai ter fechado. Então, dia 7, certamente vamos ver forte oscilação na Bolsa de Valores. E é por isso que eu preparei um grande resumo para deixar a nossa comunidade do Ativo Virtual bem preparada para o que pode acontecer agora em novembro. Mas o fato é que, no resumo dos resultados no consolidado, a receita líquida regulatória da empresa reduziu 7,2%, caindo para 579,7 milhões de reais, vindo de 624,5%. A dívida da empresa cresceu 11,2%. Isso porque, recentemente, a empresa emitiu novos debêntures no mercado, que é o equivalente a ela pedir emprestado para investidores qualificados muitas vezes, em que ela recebe esses valores do mercado, a taxas mais convenientes para ela, e depois ela paga como se fosse uma renda fixa. E, na verdade, acaba sendo exatamente isso, os debêntures, onde quem vai garantir o pagamento é a própria companhia. Mas tem órgãos certificados e responsáveis para avaliar o risco de crédito da Taesa, tanto a Fit Ratings, como também a S&P e a Moods. Agora, o lucro operacional regulatório da companhia, ou seja, o EBITDA ou o EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, também caiu 7,8%. Aqui, 485,2 milhões de reais, vindo de 526,3 milhões. Mas, por fim, temos que o lucro líquido regulatório da empresa, esse sim, decolou 294 milhões de reais, vindo de 239,2 milhões, ou seja, um crescimento de 22,9%. E notem que interessante, no consolidado também, ou seja, os últimos seis meses, a empresa cresceu nesse indicador também, saindo de 447,4 milhões de reais para 483,5 milhões de reais, ou seja, um crescimento de 8,1%. Então, apesar de outros resultados que não foram bons, a empresa continuou entregando aqui um lucro líquido regulatório crescente e que acaba sendo realmente conveniente, porque é o que, de fato, a empresa está alocando para o seu caixa, onde podemos considerar que esse é o lucro líquido distribuível também. E quando eu digo distribuível, é porque parte dele, como vimos, 75%, que é o payout, vai ser necessariamente dividido entre os acionistas. E só para se ter uma ideia, a receita da companhia no ano de 2012 foi de 1,1 bilhão de reais. No ano de 2023, somou 2,4 bilhões, o que significa que foi um crescimento médio por ano de 7,3%, e que se deu de forma relativamente linear, com uma queda entre os anos de 2018 e 2019, que aconteceu devido à redução na receita das linhas, que a partir de um determinado período, são cortadas pela metade, como expliquei, que é o 15º ano do contrato de transmissão de energia, onde a RAP realmente tem essa redução de 50%. E agora, apenas no primeiro semestre deste ano, a empresa já fez 1,2 bilhão, ou seja, em um semestre, a empresa fez mais do que no ano inteiro do ano de 2012. Mas em termos de resultados operacionais, a companhia tem mantido um excelente índice de disponibilidade. Afinal de contas, é dessa forma que a empresa recebe a sua RAP. Se essa disponibilidade cair, cai proporcionalmente o pagamento da RAP. Então, podemos ver que a disponibilidade média da companhia é excelente ao longo de vários anos. No ano de 2023, por exemplo, fechou em 99,85%. O que nos traz justamente para falar sobre o ciclo da RAP 2024 e 2025 da companhia. Nessa tabela mesmo, temos aqui a RAP dos ciclos 2022 a 2023, 2023 a 2024, e o ciclo já iniciado, 2024 a 2025. Neste, o IGPM caiu 0,3%. Mas notem que no ciclo 2022-2023, que aliás, foi o ciclo em que as ações da Taesa não paravam de subir, e estava realmente muito difícil de melhorar o preço médio, ou até mesmo de fazer novas recompras. Porque o IGPM, nessa época, teve uma atualização média de 10,7% no ciclo 2022-2023. Depois, foi negativo de 4,5% quando as cotações começaram a serem corrigidas no mercado, por assim dizer. E o ciclo 2024-2025, o IGPM começa a operar mais em neutralidade aqui, em menos 0,3%, afetando esses contratos, que são justamente orientados aqui com o índice do IGPM. Já para os novos contratos, como estamos vendo aqui, como Ananaí, Pitiguari, Tangará e Saíra, contratos importantíssimos, tanto em linhas de transmissão, quanto também na sua relevância da RAP. Claro que não supera o maior contrato da Taesa, que é Janaúba, que tem uma RAP de 278,2 milhões de reais. E como podemos ver, o IPCA caiu de 11,7% e passou para 3,9% nos próximos dois ciclos, o que fez com que o total da RAP também não ficasse vantajoso para a Taesa, e novamente ela recebesse mais críticas do mercado. Então, no primeiro, podemos ver 4,1 bilhões de reais, depois caiu para 4,05 bilhões, e agora chegando a praticamente 4,1 bilhões de reais. Sendo que deste total de RAP, 54,5% estão no nível da holding, e não das suas subsidiárias. Mas o que explica, então, esse aumento do lucro líquido regulatório no segundo trimestre? Aqui a empresa explica que esse crescimento de 22,9%, ou seja, mais 54,8 milhões de reais, como vimos na tabela anterior, se deve principalmente ao resultado financeiro líquido de 43,2 milhões de reais, menor depreciação e amortização, que teve um resultado positivo de 5,9 milhões, e também retorno de impostos de 52,6 milhões de reais, que é justamente a contribuição social do lucro líquido. Então, trazendo esse resultado de 239,2 milhões do segundo trimestre do ano de 2023 para 294 milhões de reais, agora neste segundo trimestre. Para quem está preocupado se a empresa tem novos projetos, eu trago aqui também quais são os novos projetos que estão em construção. Como podemos ver, existem vários. Essa tabela aqui mesmo mostra o leilão de 2021, leilão de 2022, e mais três leilões de 2022, além de reforços e melhorias que já foram contratados. Todos eles estão em andamento atualmente. E com detalhe, sem parceria, ou seja, 100% desses projetos aqui são da Taesa. E a verdade é que a Taesa foi recomendada por alguns bancos e corretoras também, embora ela não está entre as ações preferidas para novembro. As principais são Petrobras, JBS, Localiza, e a mais mencionada foi o Banco Itaú. Muita gente negligencia, apenas porque o bar se deixou de comprar as ações do Itaú. Embora aqui no Ativo Virtual, tenha trazido já há muitos meses que o Itaú iria aumentar o pagamento de dividendos, e de fato ele fez isso, e trouxe ainda por cima grande valorização. Então, parabéns inclusive para aqueles que aproveitaram. E eu queria convidar você a aproveitar também e deixar o seu like nesse vídeo, e se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Começando pela Ágora, ela optou por não realizar nenhuma mudança na sua carteira recomendada de ações. Então, ela ainda mantém as ações da JBS, da Localiza, da Petrobras, e notem que inclusive o da Vale também. Empresa essa que eu tenho trazido um ativo virtual com muita frequência, justamente por conta do momento que ela está vivendo, e obviamente da macroeconomia, relacionada à commodity, a principal dela, que é o minério de ferro, e também a situação atual da China. Já a BB Investimentos, também não trouxe a Taesa não, mas reforçou a Minerva, com o BIF3, também muito falado aqui no Ativo Virtual, e da Marfrig. As duas, inclusive, estão firmando um acordo multibilionário, em que a Minerva está comprando ativos estratégicos da Marfrig, que está precisando de colocar dinheiro no caixa. Então, diferentes situações e momentos também para cada empresa. A Marfrig já está valorizando forte por conta disso, e a Minerva com grande potencial futuro. Mas aqui na Genial, aí ela sim, ela trouxe. Trazendo a Irani, a Taesa, o Itaú, e a JBS também. E a questão toda do pagamento de dividendos é justamente por conta dessa data da apresentação dos resultados da Taesa. Na verdade, começa no dia 6, com a divulgação dos resultados, como podemos ver aqui diretamente do site de Relações com os Investidores da companhia, no calendário de eventos. Nele, já temos destacado tanto o dia 6, quanto o dia 7. O dia 6, vai ser a divulgação dos resultados, e no dia 7, a apresentação desses resultados para o mercado em geral. E aqui entra um elemento chave, voltando no histórico de dividendos da companhia. Porque observem o que aconteceu no ano de 2023. A empresa trouxe pagamento de dividendos com o Datacom em agosto, e depois em novembro. E por que essa data de novembro é importante? Porque se observarmos os eventos da Taesa em novembro de 2023, notem só, a empresa trouxe no dia 8, a divulgação dos seus resultados. E o dia 13, foi justamente a Datacom do pagamento dos dividendos da Taesa, que na verdade, veio um pagamento duplo de dividendos e JCP. E é por essa razão, a empresa vai fazer um pagamento duplo, potencialmente, não existem garantias que a empresa vai fazer isso, porque ela pode fazer um pagamento anual. Mas faz muito sentido que ela o faça, porque os eventos de calendário estão batendo, e a saúde financeira da empresa comporta esses novos pagamentos. Pelo menos com os resultados que temos até o segundo trimestre do ano de 2024. Naturalmente, vai depender do que a empresa for relatar aqui no dia 6 do 11. Mas como eu havia citado, observando aqui diretamente no site de relações com os investidores também, em remuneração aos acionistas, a empresa já disse que ela vai fazer um pagamento de 75% do seu lucro líquido regulatório. É um bom pagamento, mas inferior ao que ela fez no ano de 2023. Embora, o maior problema até então era o lucro líquido IFRS, ela teve uma redução no segundo trimestre, como vimos, mas agora no terceiro trimestre existe a expectativa que ela traga um regulatório mais interessante. E notem, isso aqui é apenas para o exercício social do ano de 2024, ou seja, este ano, o exercício social do ano que vem, que começa em janeiro, pelo menos para a Taísa, ela vai elevar, vai passar para 90% até 100% do lucro líquido regulatório, o que indica que ela está fazendo também o seu dever de casa para reduzir o seu endividamento, e obviamente a sua alavancagem. Caso ela seja bem sucedida, quem está enxergando a Taísa nesse momento, momento esse de lateralização, dando diversas oportunidades, pode acabar se dando melhor ao considerar as ações Taie 3, Taie 4 e Taie 11. Mas vai deixar nos comentários abaixo qual a sua opinião sobre isso. Agora vamos para as projeções e preço teto do ativo virtual, justamente para observarmos aqui o que seria o dividendo regular da empresa. Mas de todo modo, temos aqui o lucro projetado, redefinido pelo ativo virtual, de 1,29 bilhão de reais, e com o payout esperado de 75%. Como vimos na política, no ano de 2024, é esperado que a empresa faça um pagamento mínimo de 75%. E se essa projeção se materializar, e a empresa realmente mantiver esse 75%, como está no guidance da empresa, e na política dela também, então o DPA, ou seja, o dividendo esperado por ação, vai ser de 2,82 reais, praticamente 2,83 reais. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o máximo que você pode pagar, vai ser de 70,70 reais. Mas se você esperar 6% por ano, então o preço teto, ou seja, o valor máximo que você vai poder pagar, vai ser de 47,13 reais. 8%, 35,35 reais, e 10%, 28,28 reais. Isso porque esse DPA equivale a uma rentabilidade de 8,15%, com uma margem de segurança de 8%, ou seja, o preço teto de 8%, em 1,79%. E é claro, se você ainda não é membro do ativo virtual, eu te convido a reconsiderar, porque além de apoiar o canal, ainda por cima você tem acesso a todos esses benefícios. E aqui, basta clicar em seja membro, onde você pode assinar diretamente pelo site do YouTube, ou você pode pagar a sua assinatura usando o Pix. Pelo YouTube, as licenças de acesso ao site do Ativo Virtual levam até 2 dias para serem efetivadas. Pelo Pix, ocorre imediatamente. E deixe nos comentários abaixo qual a sua expectativa a respeito da Taesa. E desde já, agradeço seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.